Primeira forma, Bova11, quanto é que tá? 0,54 vai pagar a taxa de administração, fechou ontem, é 111 reais, então tu consegue comprar uma cota. Depois, se tu quiser ir pra fora, pegar as maiores empresas aí, tem o IVVB11, aí a gente vai estar investindo aí, Microsoft, McDonald's deve estar também, Walmart, Facebook, Walt Disney. Taxa de administração, 0,24, o mínimo, vamos ver hoje o IVVB11, quanto é que tá? 157, então 157 pila, tu já tá aí pra parada. Agora depois o Small11, que são as menores empresas da bolsa, aí tá Arezzo, Bradespar, Copasa, Cirela, que mais? Loja Americana, Centauro, taxa de administração, 0,69, fechou hoje, 138,80, então tu já consegue aí com 138,80, beleza? Beleza?